...agentes do mal, bruxas, daqui a pouco vai entrar em ação um jovem capaz de derrotá-los, Yu Yu Hakusho, daqui a pouco. Ele nunca foi sendo e continua aprontando um turmalém, Yu Yu Hakusho, as aventuras de um detetive espiritual, de segunda, sexta, oito da noite. Yu Yu Hakusho, último episódio, a saga do nosso herói chega ao fim numa batalha decisiva. Yu Yu Hakusho, especial com uma hora de duração. É o máximo! Sexta, sexta, seis e meia da tarde.